Fanny Hale lutam pela segunda, Dani Havate, a ponteira sobrava muito, 2 e 3 lá por dentro, Fanny Hale, cá por Fanny Verna da Grande, passou para a segunda, cruza uma faixa final, primeiro para Dani Havate, segunda para a Fernanda Grande, depois Fanny Hale, Tina Terron, Birrenta, até a última, Milibat, o resultado é do segundo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Cava, anunciamos a vitória para a 7, Dani Havate.